Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos à Tarde da Bênção. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 3, que diz assim És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Meus amados, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meus amados, João Batista estava desfalecendo na prisão e questionando a sua fé. Ele bem poderia ter pensado, será que Jesus é o Messias? Será que a palavra dele é verdadeira? Será que acreditei e me esforcei em vão pelo meu mestre? Será que este lugar sombrio é minha recompensa final por ter respondido ao chamado de Deus? Talvez, inúmeras questões passem por sua cabeça também. Jesus é mesmo um salvador? Meus pecados foram perdoados? Posso confiar na Bíblia? Serei ressuscitado dos mortos? O céu existe de verdade? Ou será que tudo aquilo em que creio não passa de uma ilusão cruel? Muitos de nós fazemos perguntas como essas de vez em quando. Meus amados, esse tipo de pergunta especialmente surge naqueles dias em que circunstâncias trazem sofrimento e amarga decepção, quando parece que não haverá um final feliz para as nossas vidas. Esses questionamentos não são fracassos de fé, mas provas de fé e podem ser respondidas à maneira de João Batista. Devemos levar nossas dúvidas a Jesus, a seu tempo e a sua maneira sábia. Ele restaurará a confiança que o nosso coração deseja. Portanto, meus amados, quando surgirem questionamentos da sua fé, saiba que você deve levá-las todas a Deus assim como João Batista levou e saiba que o Senhor irá, a seu tempo e a sua maneira sábia, restaurar a confiança no seu coração que você tanto deseja. Jesus, ele não deixou João abandonado às suas dúvidas. Ele enviou uma palavra sobre os milagres que ele havia realizado e a esperança que ele havia pregado. Portanto, meus queridos, saiba que Jesus não vai deixar você abandonado às suas dúvidas. Sempre que isso acontecer e você levar a ele as suas dúvidas, ele vai enviar uma palavra sobre os milagres realizados e a esperança pregada, ela vai voltar ao teu coração. Pois os milagres de Jesus, aonde ele operou, por onde ele passou, arrastavam multidões e ele próprio diz, e bem-aventurado será aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Saiba que Deus é tremendo e que você possa, ao Senhor, tuas dúvidas colocar sobre ele. Quando a vida dolorosa titubear a sua fé, Deus te ajudará a lembrar que ele está contigo. Saiba que você não está sozinho. Ele te mostrará que ele não te abandonou e está com você nessa caminhada. Quando você for provado naquilo em que você crê e sentir a tentação se esgueirando, por favor, se encha da verdade e da luz. Porque em momentos de escuridão, jamais devemos duvidar do que Deus já nos mostrou na luz. Meus amados, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que o Senhor Jesus tenha falado ao teu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.